Canta pra ela Andrade da Lourdes Eu chamo a gata pra dançar aqui Qual será a sensação que ela tem Se olhar no espelho de quem é a mais gata Vida de novembro, se olha de que Não tem dificuldade se não mata Abusada, vem pra maquijada Com a cara fechada Abusada, vem Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Entende que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cante É parede verde, esse cabelo cacheado E quem me dera ser abençoado Qual será a sensação que ela tem Se olhar no espelho de quem é a mais gata Vida de novembro, se olha de que Tem que ter cuidado se não mata Abusada, vai pra maquijada Com a cara fechada Abusada, vem Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Dizem que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, e ela de cante Reparei no jeito Dele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus, e ela de cante Eu me dera ser o cara Pra ela Ai meu Deus, e ela de cante Vai, vai, vai Isso é pegadado Ai meu Deus, e ela de cante Vamos pra música feminina O eu, e antes de ver Vai, vai Ai meu Deus, e ela de cante